Música Orientação de Maria Cotas Mulher, tenha fibra nas horas amargas Para a mulher inteligente, a vida é um livro aberto Onde se acham gravadas, para a satisfação de vaidades e fraquezas As razões que levam muitas pessoas a agir às ocultas A esconder paixões, a cometer injustiças Essas pessoas, quase sempre, conseguem vendar os olhos da sociedade Com o espesso verniz da dissimulação Encobrindo a educação ruim que tiveram na infância e na juventude Com olhos atentos, a mulher que raciocina Observa serem pouco apreciadas as virtudes louváveis Pois os seres que mais desdenham o amor fraterno Geralmente são os mais vaidosos e ambiciosos Com a mente da mulher forte, que sabe analisar Ela não se ilude com os semelhantes Porque investiga, procura conhecer o mundo e a humanidade As mulheres geralmente possuem certo grau de sentimentalismo Que precisam combater Nunca foi tão necessária a presença de mulheres enérgicas A época exige que elas prescindam do sentimentalismo doentio Saibam dosar o dom efetivo, inato Para encarar a vida com o realismo Agindo de maneira prática, corajosa e decidida Até bem pouco tempo atrás, as mulheres eram educadas como flores de estufa O sentimentalismo feminino cultivado desde a infância Tornava muitas delas tímidas e subservientes ou fúteis Nas horas amargas, as mulheres espiritualmente esclarecidas de hoje Devem ter a fibra heroica e valorosa das grandes mulheres do passado Foram mulheres que firmaram condutas morais com esforço e dedicação Comportamentos que ainda subordinam a sociedade humana Foram mulheres que legaram com sacrifício e abenegação O prestígio e respeito que gozam as mulheres nos dias atuais Mulheres que motivaram os atos de bravura de tantos soldados nos campos de batalha Mulheres que triunfaram na política de seu tempo e de agora As mulheres que são ou motivam gênios nas diversas artes Cujo perfume da amizade sincera inspira poemas Destoantes na vida atual, cheia de prosaísmos envolventes As mulheres devem orientar seus filhos dentro dos princípios racionalistas cristãos Que são as mesmas normas de conduta adotadas por mulheres que no passado dignificaram o gênero Sabem que não contarão com alegrias ou compensações pelas decepções que as esperam Mas estarão convictas dos valores espiritualistas que lhes irão dar a certeza da vitória final Ao enfrentarem as vicissitudes da vida com a altivez da mulher esclarecida Maria Cotas Nossa Senhora